Música Desemprego em abril é o menor para o mês desde 2002. Inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam na segunda-feira. E este ano o Enem terá mudanças. Nós vamos analisar também a diferença em cada uma das cinco competências que se espera na redação. As cinco exigências serão avaliadas. E no passado nós não tínhamos isso. E você vai ver também. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até o dia 1º de junho. Pesquisas na área de biocombustíveis da Embrapa Agroenergia vão ser levadas à Conferência Rio Mais 20. Governo autoriza repasse de 60 milhões de reais para socorrer vítimas da seca no Nordeste e em Minas Gerais. O NBR Notícias está no ar. Olá, boa noite. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, está marcado para 3 e 4 de novembro. As inscrições começam na próxima segunda-feira. E este ano o Enem passa por mudanças. Quem tem mais informações é a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Débora. O Enem foi criado em 1998 para avaliar o desempenho dos estudantes do ensino médio. E atualmente é usado por mais de 600 instituições de ensino superior para o ingresso dos estudantes na graduação. Além de ser critério usado na concessão de bolsas de estudo. Essa mudança anunciada hoje na correção da prova de redação é para garantir que não haja grande diferença nas notas dadas na prova de redação por cada avaliador. Isso deve dar mais transparência ao exame. Como explicou o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, em coletiva à imprensa. A correção é muito mais cuidadosa, ela é muito mais convergente, são filtros muito mais finos para dar objetividade, porque a redação sempre é subjetiva, para que realmente seja uma redação justa, avaliada com todo rigor, para que a gente tenha toda a segurança no resultado. E a diferença agora, ela é menor do que era no passado, antes eram 300 pontos, agora é 200. E além disso, nós vamos analisar também a diferença em cada uma das cinco competências que se espera na redação. As cinco exigências serão avaliadas. E no passado nós não tínhamos isso. Por isso nós aumentamos em 40% o número de avaliadores, para ter muito mais cuidado e tratar com muito mais carinho, com muito mais objetividade as redações. Essa mudança no critério de correção da prova de redação dos alunos, já vai valer na próxima edição do Enem, que vai ser realizado entre os dias 3 e 4 de novembro. As inscrições para quem quiser fazer a prova, começam a partir da próxima segunda-feira, dia 28 de maio. Débora. Obrigada, Priscila. A taxa de desemprego em abril é a menor para o mês desde 2002. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego de abril caiu para 6% nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em março, o índice foi de 6,2%. Em abril, o número de desocupados foi estimado em 1 milhão e 500 mil pessoas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento no número de vagas em 1,8%, o que corresponde a 396 mil novos postos de trabalho. E o rendimento médio dos empregados caiu para R$ 1.719,50, uma redução de 1,2% em relação a março de 2012. Mais de 390 mil benefícios do Bolsa Família foram cancelados em abril por falta de atualização no cadastro. As famílias que perderam os recursos têm até 18 de outubro para ir à prefeitura do município onde moram e confirmar ou alterar as informações para que o cancelamento seja revertido. O Brasil vai apresentar amanhã na Organização das Nações Unidas em Genebra um relatório sobre os direitos humanos no país. Ainda nesta edição, você vai ver uma entrevista com a ministra Maria do Rosário sobre o que será apresentado na ONU. Não perca! A vacinação contra a gripe foi prorrogada por mais uma semana. A prevenção é a melhor forma de se proteger contra a doença. Confira na reportagem de Ricardo Carandina. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 24 milhões de pessoas, 80% do público-alvo, que inclui idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos, mulheres grávidas, trabalhadores da saúde, indígenas e presos. Como quase metade do público-alvo não se vacinou, a campanha foi prorrogada. Quem ainda não se protegeu contra a gripe pode procurar os postos de saúde até o dia 1º de junho, sexta-feira da semana que vem. Nós ainda temos esse mito na população de que o vírus da influenza ou a gripe é uma doença leve, não é. Nesses grupos ela pode ser inclusive fatal, então é importante que a população busque os postos de saúde. A prevenção contra a gripe é sempre importante, principalmente quando está chegando o inverno, época de maior circulação do vírus. Acho importante eu me prevenir, eu ouvi falar que a probabilidade de gripar fica bem reduzida com a vacina. Quando a gente gripa, a gripe fica mais leve, não é aquela gripe pesada, está com febre, ela torna mais branda. A vacina é a melhor estratégia para prevenir a doença e evitar gastos com medicamentos, medicamentos, internações e até mortes, principalmente entre aqueles que têm mais risco de pegar a doença. Entre os adultos, a vacina contra a gripe previne até 90% dos casos. Nos idosos, reduz as internações por pneumonia em até 45% e os casos de morte em até 75%. Em 2010, quase 150 pessoas morreram por complicações associadas à gripe. No ano passado, o número caiu para 53. De acordo com o Ministério da Saúde, a diminuição é resultado das campanhas de vacinação. É importante que a população tenha consciência da necessidade de ser vacinado, porque só assim nós estaremos protegendo a população brasileira contra esse vírus que tem uma consequência importante para a saúde pública do Brasil. Ao vivo, a repórter Ana Gabriela Salles, que está com o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, tem as informações. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Até agora, o último dado é que cerca de 17 milhões e 300 mil pessoas foram imunizadas, mas ainda não alcançou a meta do Ministério da Saúde, que é de chegar a pelo menos 24 milhões de pessoas vacinadas contra a gripe. O Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, está ao meu lado e conversa agora com a gente sobre o assunto. Boa noite, Ministro. Bom, a que o Ministério da Saúde atribui o motivo pelo qual não foi atingida a meta? Nós temos mais uma semana agora, prorrogando por mais um período, para que as pessoas possam procurar as unidades de saúde. Nós colocamos já, no dia 5 de maio, quando começou a mobilização, mais de 60 mil postos de vacinação. Depois, durante todo o período, as unidades de base de saúde ofertando a vacina. E é muito importante que as pessoas aproveitem mais essa semana que nós teremos, até o dia 1º de junho, para que a gente possa vacinar mais cerca de 7 milhões de pessoas, atingindo 80% da vacinação dos grupos prioritários. São os idosos com mais de 60 anos de idade, todas as gestantes, dependendo do momento da gravidez, todas as crianças de 6 meses a 2 anos de idade, e todos os profissionais de saúde, da rede pública e da rede privada. Ministro, existe alguma região do país, algum estado, que precise de maior atenção do governo e dos governos locais, para que essa meta seja atingida? Eu diria que todas as regiões chamam a atenção do Ministério da Saúde. Estamos reforçando com as secretarias estaduais, secretarias municipais, a divulgação e orientação. É lógico que aquelas regiões, sobretudo a região norte do país, região nordeste do país, que tem maior dificuldade de locomoção, sobretudo no interior, o governo faz ações específicas para ela, mas a região sul e sudeste, são as regiões que têm maior impacto, inclusive do inverno mais rigoroso, e com maior densidade populacional, também estão sob a atenção do Ministério da Saúde. Nós divulgamos os dados de cada um dos estados, é importante que as pessoas vão poder saber, em cada estado, qual foi a meta atingida até esse momento, qual foi o grupo que teve maior vacinação, qual foi o grupo que precisa reforçar a orientação, e chamar a atenção da população, porque por muito tempo, a vacina contra a gripe foi só para os idosos. O Ministério da Saúde tomou a decisão em 2011 de ampliar o público de vacinação. Isso reduziu em 66% os óbitos e 44% dos casos graves. Então, a vacina contra a gripe não é apenas para idosos, são para as crianças de seis meses a dois anos, para todas as gestantes, todos os profissionais de saúde, e para as pessoas que têm mais de 60 anos de idade. E os postos de saúde, então, estão de portas abertas ainda, menos nos fins de semana? É, elas funcionam no horário normal das unidades de saúde. Nós tivemos no dia 5 de maio, o dia D de mobilização do sábado, que era para chamar a atenção, vacinação em shopping center, em escola, agora funcionam nas unidades de saúde, no horário de funcionamento normal. Também nós estamos reforçando para os municípios, para que eles façam uma busca ativa. Tem alguns municípios que vão até a casa das pessoas, buscar vacinar, sobretudo os mais idosos, fazer uma ação junto com o Melhor em Casa, que é feito para que a gente possa cobrir, proteger, não só as pessoas que recebem a vacina, mas ao vacinar 80% do grupo prioritário, nós também estamos quebrando a cadeira de transmissão e com isso, protegendo toda a população. Muito obrigada pela participação ao vivo, ministro. Então, você que faz parte desse grupo vulnerável e precisa da vacina, entre em contato, vá até o posto de saúde mais próximo da sua casa. Voltamos com você, Débora. Obrigada, Ana. Bom trabalho. Em Genebra, na Suíça, o Brasil quer mostrar ao mundo que as políticas sociais de combate à pobreza e à violência sexual são prioridades para garantir os direitos humanos. O documento que mostra a situação e os desafios do Brasil no setor será apresentado amanhã na ONU. Veja na entrevista concedida pela ministra Maria do Rosário ao repórter Paulo La Sálvia. Esse texto que nós enviamos à Genebra, em nome do Brasil, ao Conselho de Direitos Humanos, ele esteve em consulta pública. Essa metodologia, genuinamente brasileira, ela é uma novidade no mundo. A participação direta da sociedade civil é algo que nós prezamos muito na democracia brasileira. E nós vamos iniciar por aí. Apresentar um país que está fortalecendo seus instrumentos democráticos, um país que teve, na última semana, a Comissão da Verdade e a Lei Geral de Acesso à Informação com sua entrada em vigor, instituída, nomeada pela presidenta Dilma, e um país, ao mesmo tempo, que enfrenta as desigualdades sociais e econômicas históricas. E este é um elemento importante para fazer valer o protagonismo também do Brasil em termos de direitos humanos. Um país que está respondendo antecipadamente às oito metas do milênio. Principalmente quando falamos em erradicar a pobreza, em estarmos atentos às necessidades das crianças e dos adolescentes, pela via educacional, pela via da saúde, as questões relacionadas à redução da mortalidade materna. Então, os aspectos mais amplos dos direitos humanos vão demonstrar aquilo que é positivo do nosso ponto de vista. Mas o Brasil, ele tem um valor muito grande para si próprio e para a comunidade internacional quando ele também assume que existem violações que acontecem aqui. E ao assumir essas violações, ele enfrenta. Enfrenta como Estado, como governo, todos os poderes e a sociedade junto. O relatório do Conselho de Direitos Humanos da ONU recomenda uma maior participação feminina na política e o combate à violência contra a mulher no país. Como que o Brasil avançou nestes dois pontos? O Brasil tem um plano nacional de combate à violência contra as mulheres. O Brasil tem a Lei Maria da Penha, referendada e ratificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, agora, mais recentemente, como algo muito valoroso que nós temos que destacar. Estamos implementando varas de apoio a mulheres de enfrentamento à violência em todo o Brasil. E este plano vem acompanhado deste momento tão importante que é estarmos presididos pela presidenta Dilma no nosso país. Eu acredito que termos a presidenta do TSE também, a ministra Carmen Lúcia, atenta a que as listas dos partidos tenham as mulheres conforme a lei diz e que não é mais possível substituir uma vaga de uma mulher por um homem, pode significar também que os partidos neste ano tenham uma apresentação mais clara da presença das mulheres. Eu diria que de 2008 a 2012, e podemos dizer que em 2010 nós elegemos uma presidenta mulher, é dizer que cumprimos em boa medida, se não em tudo, a meta que as Nações Unidas nos deu ao Brasil para aprofundarmos a presença das mulheres, mulheres que já são maioria nos cursos superiores, já são maioria nos cursos de mestrado e doutorado, que também são indicadores importantes para a presença feminina no Brasil e no mundo. E no próximo bloco, a ministra Maria do Rosário fala sobre os desafios do Brasil em alcançar os objetivos do milênio, como acabar com a fome e a miséria no país. 60 milhões de reais vão ser repassados para cinco estados do Nordeste, além de Minas Gerais, para assistência a quase 4 milhões de pessoas atingidas pela estiagem. Também foram divulgados os critérios para quem tem direito ao Bolsa Estiagem. Cada estado vai receber 10 milhões de reais. São eles Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Minas Gerais. O repasse faz parte das transferências obrigatórias da União aos municípios em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Os recursos são para ajudar cerca de 4 milhões de pessoas que estão sofrendo com a seca prolongada. Cada município ou cada estado que tem a necessidade de adquirir água, alugar carros-pipas, comprar alimento, alugar máquinas para fazer os locais onde vão receber água. E outros, como medicamentos, poderá ser utilizado dentro do critério de assistência humanitária. Nós vamos adotar o modelo que foi criado dentro do governo federal, que é o cartão de pagamento de defesa civil. O Ministério da Integração Nacional também publicou hoje os critérios para a escolha das famílias que vão poder receber o Bolsa Estiagem. O auxílio emergencial é de 400 reais divididos em 5 parcelas de 80 reais e faz parte do pacote de medidas anunciado em abril pelo governo. O secretário explica os principais critérios para as famílias poderem retirar o benefício. Um dos critérios é que a renda familiar fosse até dois salários mínimos. O outro é que eles não poderiam estar já recebendo também o garantia safra e estarem inscritos no Cade Único. E por fim, o município também ter decretado situação de emergência ou estado de calamidade. Mais de 2.300 cestas de alimentos vão ser doadas às comunidades indígenas e aos agricultores que moram nos municípios do Amazonas, atingidos pelas cheias da região. Cada cesta pesa 26 quilos e tem arroz, feijão, açúcar e leite em pó. Os alimentos foram doados pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, vinculada ao Ministério da Agricultura. Pesquisas na área de biocombustíveis vão ser apresentadas na Conferência Rio Mais 20. A Embrapa Agroenergia desenvolve projetos com Dendê, Macaúba e Pinhão Manso. São exemplos de ações que buscam o desenvolvimento sustentável. Quatro laboratórios de energia, de resíduos, de análises e bioquímico. Matéria-prima à disposição de uma equipe de 32 pesquisadores pacientes. E pronto! Estão aí as condições que podem render boas ideias. É assim que a Embrapa Agroenergia trabalha na busca do desenvolvimento sustentável para o país. Mas o que é mesmo desenvolvimento sustentável? Ele traz esse conceito de se utilizar a base de recursos naturais, o meio ambiente, a biodiversidade, o solo, a água, de uma maneira a viabilizar a produção de alimentos, de matérias-primas no presente, mas garantindo também que esses recursos estarão disponíveis para as gerações futuras. E para saber como o desenvolvimento sustentável funciona na prática, vamos conhecer aqui no laboratório Embrapa Agroenergia a pesquisa fontes alternativas de biocombustíveis. O experimento é feito com frutos do dendê e da Macaúba e com a semente de Pinhão Manso. A produção é de biodiesel e o processo é simples. Frutos e sementes são moídos. O pó vai para este extrator de óleo com outros produtos químicos. O resíduo vira vapor e o óleo se concentra no fundo do balão. Essa primeira etapa dura mais ou menos 6 horas. Depois disso, o óleo já pronto é colocado neste reator. Aqui ele passa por um processo químico, é misturado num tambor e após esse processo está pronto o biocombustível. Todo o diesel comercializado nas bombas de combustíveis contém hoje 5% de biodiesel. A equipe de pesquisadores também se preocupa com os resíduos que sobram da produção. A ideia é agregar valor econômico aos produtos. O resíduo da Macaúba é transformado em suplemento vitamínico e sabão. O de pinhão manso vira lenha ecológica. A utilização do resíduo de dendê ainda está em pesquisa. Hoje, esses e outros experimentos tiveram destaque especial na comemoração dos 6 anos de criação da Embrapa Agroenergia, que só em equipamentos e infraestrutura recebeu investimentos de 35 milhões de reais. Os experimentos de fontes alternativas de biocombustíveis deverão ser levados para a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, o Rio mais 20. Tanto para a produção de biodiesel quanto para o de etanol, hoje na linha de frente está a diversificação de matéria-prima e nós estamos trabalhando e já levando alguns resultados nesse sentido. Processos, nós temos trabalhado em processos principalmente na busca dos micro-organismos para viabilizar economicamente alguns desses processos para melhorar a eficiência e alguns resultados nesse sentido também estão sendo levados. As políticas sociais adotadas pelo país para reduzir a desigualdade social fazem parte do relatório que será apresentado amanhã em Genebra pela ministra Maria do Rosário, a Organização das Nações Unidas. Metas claras foram alcançadas através do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, mas também com o Bolsa Família e com medidas de apoio à família como um todo. A criança percebida na exploração do trabalho infantil no contexto da sua família. Entre as piores formas de trabalho infantil, entre elas, segundo a OIT, a própria exploração sexual, nós temos medidas concretas desenvolvidas também no que trata a vigilância nas estradas, a existência de uma rede de conselhos tutelares e rede de promoção de direitos em todo o Brasil. Os oito objetivos do milênio que o Brasil está alcançando antes de 2015, entre eles a redução da pobreza e da miséria pela metade. E a economia do país passou da 13ª posição mundial em 2000 para a 6ª posição mundial em 2011. O governo federal, estados e municípios, a sociedade civil brasileira está engajada neste processo? Eu acho que isso é uma grande vitória do Brasil, ter um modelo próprio de desenvolvimento que nos estabelece maior autonomia diante das nações desenvolvidas. Esse período, até 2014, é o período para unirmos essa dimensão econômica e social com a plenitude dos direitos humanos. Significa atuarmos no sistema carcerário, enfrentarmos a mortalidade juvenil, trabalharmos com comunidades especialmente vulneráveis, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. E notem que a presidenta Dilma lançou para cada uma dessas populações, para esses grupos populacionais, especialmente tarefas e planos de ação que podem ser monitorados pela sociedade. Ela fez isso com o CRAC, diante da drogadição, ela fez isso lançando um plano sobre pessoas com deficiência, o Viver Sem Limite, ela lançou um programa específico sobre população carcerária, ela lançou... Então, ela está lançando medidas adicionais à sua meta central, que é o Brasil sem miséria, para justamente atender as populações mais vulneráveis. Essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você, uma boa noite e a gente se vê amanhã. Até lá. Continue com a gente aqui no NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.